Marcou o importe de celulares e acessórios, está entrando agora a Premiere no programa. E ele lá está aqui para dizer porquê que se diferencia das outras. Diferencia que nós somos atacadistas de celulares. E nós temos um produto super bom. Para você que é varejista, se quiser aproveitar, comprar com preço de atacado, é uma super oportunidade por tempo limitado. É, quer dizer, está abrindo para o varejo agora e já já vai fechar de novo para vender seu atacado. Então, vamos aproveitar, né? Porque o preço, com certeza, deve estar excelente. Olha, esse aqui é o Motorola Lite 2 com VibraCal, sai à vista, R$ 429,00. Sendo que esse pagamento pode ser em até quatro vezes, certo, Eloá? Certo. Tá certo. Motorola Startac VIP, que é esse aqui, essa belezinha que todo mundo adora. Saindo R$ 2.400,00 completinho. Todos vêm com o kit completo? Completo e original de fábrica. Nada aqui é adulterado. Isso é importante também. A caixa vem lacrada. Um aparelho Nokia seria esse aqui, 239, com a bateria fina e carregador rápido, R$ 406,00 à vista. Repito, você pode financiar tudo também em quatro vezes. E essa bateria aí, tá, Jazu? Que é a bateria Motorola 4459, por R$ 100,00 só. Certo? Bom preço, hein? E tem mais. Linha transferível por R$ 2.400,00. E todas as coisas que a gente falou que podem ser tudo em quatro vezes, certo, Eloá? Certo. Eu acho que não dá pra... Né? Você que tá sem aí, pelo amor de Deus. Olha, Rua Caiubi 648, imperdizes, altura... Altura do... Da Avenida Sumaré. Do número 1050. Altura do 1050 da Avenida Sumaré. Telefone 872-6029 e 262-0395. De segunda a sexta, das oito às dezoito. Só não vai abrir na terça-feira de carnaval, porque provavelmente eles vão por lá, vão pra um baile maravilhoso. E não estão nem pensando em vender celular. Mas na segunda e na quarta, não é, Eloá? Se Deus quiser. Com certeza. E ele há de querer, como diz o Ficou do Vídeo. Bem.